Obrigada. Olá, Cláudia, boa noite. Consegues me ouvir bem? Eu não te estou a ouvir. E agora? Agora sim, ok, está. Já consigo. Boa. Vamos só dar aqui uns minutinhos também para termos aqui mais participantes. Obrigada. 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 relevante. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui só a dar uns minutinhos para que, entretanto, alguns participantes entrem que estão aqui a aumentar neste momento. Boa noite a todos. hoje vamos falar aqui sobre o Natal mais sustentável vamos-vos dar aqui algumas dicas, algumas sugestões daqui por uma semana já estamos todos preparados, não é? quando chegarmos com a família é verdade, é verdade já falta pouquinho e tu Cláudia já tens o Natal todo organizadinho está quase aqui se seguirmos as nossas dicas é fácil, não é? nada de excesso torna-se mais fácil é verdade, há sempre um ao outro e é natural mas sim se colocarmos em prática e também há uma vez por ano que a família se junta é importante se bem que nós comemoramos e a verdade é essa e noto muito em consulta que é nós festejamos muito o Natal durante um mês, não é? portanto, aqui o problema é que o Natal é quase dia 1 de dezembro exatamente até dia 2 de janeiro eu acho que o problema é realmente aqui as datas é aquele mês crítico para nós é o mês mais crítico exatamente, exatamente eu acho que é por aí acho que não é só aquilo que se come no 24 e 25 que muitas vezes assusta um bocadinho as pessoas principalmente em objetivos de perda de peso de emagrecimento mas é o que eu costumo dizer não é só o 24 e o 25 é do dia 1 até ao dia 1 um intervalo que vai do tempo para o outro exatamente ou seja, não é desde o Natal até à passagem de ano mas sim da passagem de ano até ao Natal portanto, são os outros os outros dias todos não é um, dois dias num ano que vai fazer que vai estragar tudo mas sim o que está a fazer dezembro não é de dezembro logo a pensar que é para estragar a dieta e tem tudo não é isso mesmo é isso mesmo porque eu acho que faz parte não é? acho que faz parte e também e também não estarmos privados pronto é que já nos disseram comer e beber até mais não pronto também é verdade não só a comida mas a vida obviamente também tem influência e realmente são dias pautados também aqui por um bocadinho mais de excesso mas acho que o equilíbrio é tudo não é? em termos de escolhas em termos de quantidade acaba por ser mesmo um equilíbrio é equilibrar o intervalo até esse grande dia porque na função são dois dias não é um excesso é assim desses dias que vai estragar tudo há que equilibrar depois e não andar a comer os restos digamos assim exato as sobras o ano todo até acabar é isso mesmo então continuo aqui a aderir alguns participantes em todo o caso já deixámos passar aqui 10 minutinhos portanto eu sugeria nós irmos falando até porque depois vai ficar disponível a live também nas nossas páginas e inclusivamente aqui também das aromáticas vivas portanto vamos começar aqui a falar um bocadinho mais sobre efetivamente a temática que nos juntou aqui hoje vou começar por fazer a apresentação portanto boa noite a todos desde já muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui connosco a esta hora depois de um dia creio que de trabalho relativamente a mim o meu nome é Ana Catarina Correia sou nutricionista e hoje estou aqui com a Cláudia Tadeia também nutricionista colega de profissão para falar um bocadinho convosco a convite da Aromáticas Vivas a quem agradecemos desde já uma vez mais a oportunidade de estarmos aqui e ainda mais agradecer por ser a última live de 2022 que também foi esse aqui o objetivo o desfecho e que em 2023 virão muitas mais novidades aqui na página da Aromáticas Vivas e foi muito bom também nos darem aqui portanto este privilégio de fechar esta rúbrica de 2022 portanto hoje com a Cláudia vamos falar de sugestões para um Natal mais sustentável cada vez mais é uma problemática não é? aqui a questão da sustentabilidade não só do ser saudável mas cada vez mais também se fala muito na alimentação sustentável e realmente é importante que tenhamos atenção e cada vez mais por todo o impacto que tem no nosso dia-a-dia e consequentemente também no ambiente e nesse sentido vamos falar-vos aqui um bocadinho dar-vos algumas dicas algumas estratégias e dúvidas questões partilhas que queiram fazer poderão ir colocando aqui no chat assim como já vi que alguns já estão aqui a fazer alguns comentários e no final iremos obviamente também responder relativamente a esta época e tal como estava a falar com a Cláudia aqui antes logo de iniciar a live muitas vezes existe realmente aqui a preocupação do Natal muito que a questão do que é que se come do que é que se pode comer que o Natal são dois dias e muitas vezes até em termos objetivos de perda de peso ou de emagrecimento há aqui uma grande preocupação mas tal como nós estávamos a dizer não se preocupe tanto com o 24 e o 25 ou seja com a época do Natal e passagem de ano não do 25 de Dezembro até dia 1 mas sim do dia 1 de Janeiro até o 25 está bem são tridentes e muitos dias que temos para fazer escolhas acertadas portanto não é por comer aquela sobremesa que tanto gostam que tão tradicional é e que tantas memórias muitas vezes também nos traz que vai dar tudo a perder portanto e nós aqui queremos é dar dicas sugestões para um Natal mais sustentável mas também mais descomplicado mais leve e obviamente mais saudável também então começando aqui Cláudia por um Natal mais sustentável eu diria que o primeiro passo como em tudo e seja em que o objetivo for é escolher a emenda certo? Exatamente o mais importante tudo definirmos o que é que vai ser o grande jantar da noite de Natal e posteriormente do dia de Natal isso é um passo importante porque ao definirmos a emenda não vamos estar a cair num excesso de comprar comida que depois vai vai sobrar não é? portanto contabilizarmos a quantidade de pessoas que vão ao jantar vermos o facto o que é que é mesmo preciso até nos podemos organizar com uma lista e quando não pegamos no erro de ir ao supermercado e depois vamos comprando o que vamos vendo olha isto até era bom isto até era bom e depois caímos no erro de sobrar imensa comida e lá era o que estávamos a falar inicialmente depois andamos um mês a comer as ditas sobras não é? porque acabamos por ter um excesso de comida nessa refeição pronto isso será um dos pontos principais definir o que é que vai ser a emenda e então fazermos uma lista de supermercado para podermos controlar tanto o excesso de comida como principalmente nesta época que estamos a passar o custo em si não é? porque os bens alimentares como todos sabemos cada vez estão mais caros portanto também podemos trabalhar a sustentabilidade nesse campo e sermos conscientes na compra principalmente que dicas é que acrescentas aqui mais eu acho que tudo aquilo que tu disseste ou seja a única coisa que eu acrescentaria ou que reforçaria é que realmente a lista o menu e oferecermos uma lista de compras permite também não fugirmos muito ou seja não só comprar em demasia mas também permite-nos não fugir muito não é? porque nós quando vamos a uma lista de compras e se a respeitarmos não vamos para casa coisas que não necessitamos ou que as chamadas compras por impulso que passamos nem estava na lista mas se calhar vai me aprescer e na verdade mais cedo ou mais tarde vai ser consumido e muitas vezes até pode não ser consumido nesta época mas vai ficar na dispensa e mais tarde vai ser consumido uma dica importante aqui um bocadinho fora de Natal mas que também serve para esta ida às compras que é não ir às compras com fome uma dica já antiga que nós falámos é verdade é verdade sempre mas que é mais pura das verdades ao irmos às compras com fome nós vamos acabar por comprar os tais ditos alimentos que acabamos por passar quando estava a sair e nos apetece isso para se há satisfeitos conseguimos se concentrar só realmente queremos focar não é focar ter um objetivo não estamos a pensar com a fome estamos a pensar com a cabeça pronto só acrescentar aqui como estávamos a falar das compras é verdade é um ótimo conselho que embora todos nós saibamos a verdade é que acontece não é porque vou só ali passar no supermercado ou portanto no comércio local que é algo também que devemos e cada vez mais privilegiar e entrando aqui já um bocadinho mais portanto fazemos a emenda lista de compras depois lista de compras vamos às compras onde ir às compras obviamente que devemos ir onde também nos é mais mais viável seja em termos de locação seja em termos de custos e sabemos que também estamos ou vamos atravessar aqui um período também em termos de inflação como tu falaste muito bem portanto os alimentos também já é notória esse aumento e então há que ter realmente também alguma responsabilidade e algum cuidado mas esse alimento teria aqui também a questão do comércio local portanto ajudar o pequeno comércio é muito importante também privilegiar tudo o que seja se tivermos por exemplo pequenos produtores esperto privilegiar portanto produtos locais produtos de proximidade da época faz todo o sentido em termos nutricionais não é? porque se é da época está tudo dito não é? portanto vamos ter alimentos com maior qualidade nutricional no seu estado major digamos assim de maturação e de qualidade e por sua vez obviamente para ajudarmos e aqui promovermos a chamada economia circular e faz todo o sentido também e lá está acaba por tornarmos aqui uma escolha sustentável e acho que cada vez faz mais sentido tomarmos essa essa atitude não é? quando estamos quando vimos que estamos rodeados de um muitos supermercados das grandes supermercados que acabam um bocado por fazer com que o começo o local fique mais pobre que as pessoas não vão tanto comprar e quantas vezes comprarmos no comércio local acaba por ser muito mais barato com muito mais qualidade como estavas a dizer não é? e lá está e conseguimos controlar de outra maneira os nossos custos e a quantidade e a qualidade do que estamos a comprar portanto eu acho que sim é uma dica excelente fazer as compras no comércio local tanto a nível alimentar como pequenos presentes que podemos aproveitar para fazer e também para dar outro impulso à economia e às pequenas lojas que existem nesse sentido acho que sim claro que sim portanto recapitulando fazemos a inventa de Natal fazemos a lista de compras vamos às compras sem fome respeitar a lista sem fome respeitar a lista e sempre que possível aproveitarmos obviamente e seja em grandes superfícies seja no comércio local obviamente sempre que possível e que seja viável priorizar este mas por exemplo conseguirmos alimentos efetivamente locais da época de proximidade é realmente um ganho e é realmente aqui uma dica para conseguirmos umas compras e uma alimentação mais sustentável portanto isto é antes não é? antes do Natal é o que nós temos ainda temos aqui uns dias para fazê-lo e depois durante o Natal que dicas ou que sugestões é que darias Cláudia? eu penso que assim pronto depois do grande dia claro que mesmo uma venda esta gestão acaba sendo por sobrar alguma coisa o que é normalíssimo portanto reaproveitar no dia a seguir fazer a tão famosa roupa velha quem fizer por exemplo o Peru aproveitar as obras fazer um embadão por exemplo a água do bacalhau aproveitarmos essas águas da cozedura tanto das coves como do bacalhau para fazermos caldos para receitas posteriormente por exemplo a água do bacalhau até podemos aproveitar para fazer um belo risoto de bacalhau mais para frente não é? igual aqui e essa água nós até podemos congelar para ir utilizando não tem que ser logo utilizada por exemplo se vermos que é comida que ainda temos para comer no dia a seguir porque podemos congelar dividir em doses e tentar de alguma forma reaproveitar não deixar andar digamos assim em caixa para depois comer mais tarde e depois acabamos por deitar para o lixo o que muitas vezes acontece não é? não planeamos e acabamos por mandar comida para o lixo que é uma pena e que não há necessidade acho que essa também é uma grande dica depois do do Natal para aproveitarmos as obras não achas? sim eu acrescentaria e já alguém aqui no início da live também comentou e com todo o sentido que é porque não dividir não é? ou seja se sabemos que por si só por exemplo a família já tem por hábito fazer grandes doses fazer grandes quantidades porque não levarem as ditas sobras também e partilhar e dividir com os convidados é muito importante e recortar aqui a questão do desperdício alimentar que os números muitas vezes são assustadores e mesmo nesta época do ano ainda mais e que foi aquilo que nós falámos e alguém disse aqui muito bem que é comida no lixo nunca e há que respeitar prazos de validade datas de consumo sim mas também há muitas formas de reaproveitar há muitas formas lá está desde aproveitar os talos por exemplo desde aproveitar as águas desde reaproveitar já os alimentos cozinhados dá para dar uma segunda uma terceira e uma quarta vida àquele alimento portanto não há que não há que deitar-se fora só porque não está tão bonito ou porque sobrou não eu diria mesmo começarmos a ter uma cozinha efetivamente mais sustentável mais reaproveitável e igualmente nutricionalmente rica portanto exatamente os tais talos por exemplo para fazermos uma sopa ou para fazer um caldo podemos agora aproveitar para fazer uma sopa não é? exatamente também as vitaminas que acabam pronto por estar na água do caldo e não nos podemos esquecer disso exatamente muitas vezes para aproveitar para fazer uma sopa não é? exatamente nem mais nem mais muitas vezes aquilo que nós desperdiçamos por incrível que pareça é o mais rico portanto nós quando exatamente estamos a desperdiçar o bom ou seja nós quando cozemos por exemplo os legumes a água é onde está os nutrientes todos portanto faz todo o sentido depois fazer cozer a massa ou o arroz naquela água ou congelar a água e reaproveitá-la numa sopa portanto é possível sim fazer este reaproveitamento é possível as tais sobras do Natal como tu disseste e muito bem fazer um omelete de bacalhau fazer uma quiche fazer uma salada congelar portanto e mais tarde fazer uma nova receita pronto que até fazemos um grande jantar ou que há muitas sobras porque não doarmos as instituições e temos por exemplo aqui não fazendo publicidade mas as instituições como a Refute por exemplo que nós basta ligar eles vão buscar ou nós vamos entregar e podemos ajudar outras pessoas há imensas coisas que podemos fazer e não há necessidade de realmente mandar comida para o lixo quando podemos ajudar também os outros e a nós próprios não é acho que é termos a noção de cada vez mais da sustentabilidade e de como podemos ajudar os outros e a nós próprios acho que também é uma mensagem muito neta natalícia não deve ser só pensado nesta época mas todo o ano é isso mesmo e até porque este ano e fizeste muito bem e claro que sim faz todo o sentido portanto a mensagem mais importante é não deitar fora é reaproveitar congelar inovar em novas receitas e a mensagem é mesmo combater o desperdício alimentar e como eu ia dizer este ano portanto o Natal até é um sábado e domingo ou seja segunda-feira terça-feira quarta-feira as pessoas trabalham portanto porque não é exatamente porque não reaproveitar logo digamos assim essas ditas sobras e fazer marmitas e deixar logo a semana programada e organizada até porque e fora Natal obviamente e durante todo o ano uma das dicas muito importantes é nós conseguirmos esquematizar e organizar logo a nossa semana porque lá está se tivermos marmitas para fazer se conseguirmos tirar umas horinhas do fim de semana para programar essa semana para fazer a lista de compras para confeccionar aquilo que nós temos na nossa emenda mais uma vez desperdiçamos menos tempo desperdiçamos menos recursos portanto aproveitamos o forno e fazemos ali duas ou três refeições o fogão é igual aproveitamos por exemplo a água dos legumes e fazemos logo ali uma sopa e temos a semana toda organizada e já que este ano é sábado e domingo portanto podemos também aproveitar e organizar e acho que o grande ponto também daqui da sustentabilidade é principalmente a organização a organização acaba por ser aqui a base de tudo para conseguirmos acabar por fazer tudo o que acabámos de falar não é? exatamente por aí e acaba por ser muito mais fácil e lá está como estavas a dizer a organização das marmitas a pessoa acaba por não estar no stress que vai almoçar rápido a algum lado que acaba por gastar dinheiro quando não há necessidade quando tem comida que pode ser reaproveitada para o resto da semana por exemplo é isso mesmo é isso mesmo portanto aqui o ideal é realmente o reaproveitar o não desperdiçar é muito importante em relação também aqui à questão da escolha não é? portanto alimentar nunca é demais reforçar e salientar a questão da dieta mediterrânica não é? e muitos dos princípios que nós aqui fomos falando e é sempre importante reforçar e relembrar a dieta mediterrânica e a importância que ela tem e se nós formos ver os pontos chave dela é mesmo isto ou seja é combater o desperdício é promover o consumo dos alimentos locais sazonais portanto é o convívio à volta da mesa é a água exatamente portanto se nós seguirmos os 10 princípios da dieta mediterrânica durante todo o ano e ainda mais nesta época temos tudo para funcionar bem não é? portanto lá também diz isto desculpa a dica aqui também da dieta é simples é alimentar muitos tudo que a terra nos dá se formos por esse princípio básico acabamos por não comprar alimentos industrializados pronto lá está acabamos por ir mais ao comércio local mercado como estávamos a falar tendo esse princípio como base só por si já conseguimos ter uma alimentação muito mais saudável falando aqui para não estarmos a entrar por outros caminhos tendo essa ideia fixa é muito mais fácil depois a organização da emenda e do que temos na mesa e se formos a ver a ceia de Natal é um prato super equilibrado se agora formos um bocado mais por aí o ovo o grão o ovo claro depois o que é que temos ali como excessos os pequenos bolos não é? a tal vida as entradas as entradas mas depois é tudo uma uma questão de equilíbrio não é não é por dois dias claro que sim claro que sim e também uma uma ótima estratégia que funciona muito bem muitas vezes aqui pegando naquela introdução de ai é Natal os quilos que eu vou ganhar ou como é que eu vou perder o peso após Natal ou agora no Natal eu vou parar este objetivo e só pensei em 2023 portanto sempre o adiar existem muitas estratégias uma delas é por exemplo nós próprios para além de cozinharmos menos quantidade quando vamos consumir fazer um género de um pijama ou seja o chamado pijaminha portanto no prato colocar um bocadinho de tudo em menor quantidade e desta forma comemos um bocadinho de tudo mas não em demasia e desta forma não repetir não repetir comemos como está sabendo e termos a regra para nós próprios de não repetir pronto provei o que tinha a provar o que queria temos que também ter a noção do controle não é porque também se não se não tem também não há também não há milagres claro que sim e depois lá está como estava a dizer da dieta mediterrânea que a água é a base portanto tentar ter sempre um jarro de água na mesa mas isso é durante todo o ano mas falando aqui no Natal reforçando claro que também e se virem na dieta mediterrânea o álcool também está nomeadamente o vinho está bem o vinho também tem aqui alguma portanto tem benefícios nutricionais principalmente se for o vinho tinto e poderá ser de facto não é um dos copos que faz mal o que lá está é a quantidade portanto tem que haver equilíbrio em tudo nas escolhas nas quantidades depois a questão também da atividade física ou seja muitas vezes o que é que acontece a pessoa senta-se por exemplo seis, sete horas no dia 24 e quase que só se levanta no dia 25 à noite não é? portanto acaba aqui muito por acontecer e realmente o facto por exemplo de conseguirmos nem que seja à tarde dar uma voltinha fazer alguns exercícios em casa hoje em dia já existem muitas atividades principalmente com crianças que se possam fazer dançar portanto é importante os mercados natal locais não é? que dá para ir dar exatamente durante a tarde a pessoa vai a pé vão pronto ajudam o mercado local mais uma vez exatamente exatamente e não esquecer aqui também de promover alguma atividade física algum movimento é muito importante alguém deu aqui o sugestão e claro que sim águas aromatizadas é uma ótima sugestão e mesmo aromáticas não é? temos esses essas ervas aromáticas tão boas tão tão aromáticas e tão saudáveis e que facilmente se dá aqui algum sabor seja por exemplo uma água aromatizada com laranja com gengibre por exemplo umas folhas de hortelã ou mesmo uns frutos vermelhos um manjericão portanto é importante também diversificar e não quer dizer com isto que não possamos ter as coisas menos saudáveis como já falámos aqui mas também é verdade que nós conseguimos fazer algumas substituições e algumas alterações muito interessantes mesmo nas receitas mais tradicionais seja por exemplo e atenção que não quer dizer que é aquela escolha por ser mais saudável que possamos comer demais ou que não faça engordar exatamente mas claro para aquelas pessoas que faz sentido e que faz sempre obviamente e que tenham aqui algum cuidado já e alguma sensibilidade poderão por exemplo optar por um açúcar menos refinado poderão optar por exemplo por adoçar algumas sobremesas por exemplo com fruta ou com um adoçante mais natural um adoçante de agave por exemplo um xarope de tâmaras ou seja sobremesas com chocolate nas entradas também se pode dar um toque nas entradas e não fazer as tradicionais por exemplo os patés em vez de se fazer os patés com a tradicional maionese pode-se por exemplo usar aqueles queijinhos cremes por exemplo ou mesmo o queijo claro acaba por reduzir ali nutricionalmente a receita e acaba por ficar mais interessante e por vezes até fica com um gosto bastante mais interessante a receita original uma ideia e por que não também usar agora como estávamos a falar das ervas aromáticas juntar um cebolinho nesse no paté a gente podemos fazer de tudo um pouco a ter aqui um bocadinho de imaginação e também de procurarmos porque lá está esta as substituições estás a dizer que às vezes pode parecer que não faz sentido mas todas elas juntas vai ter um impacto a nível calórico e nutricional no fim do dia e no fim dessas refeições e são pequenas dicas não deixando de fazer o que gostamos não é? não é preciso de darmos assuntos radicais exatamente depois conseguimos ter o equilíbrio e fazermos um bocado de tudo porque fazer a dieta não é estarmos em sacrifício e comer grelhados e cozidos não é? isso já lá vai o tempo para fazer a dieta era preciso fazer esse tipo de alimentação nada disso e como tinhas falado inicialmente estar descontraídos nessa noite a pessoa comer o que tiver que comer e com a regra base sim de não repetir acho que isso é importante de ter como base para conseguir fazer tudo e também provar um bocadinho claro porque lá está é importante as escolhas claro que sim e daí também estarmos aqui a falar destas alterações que até mesmo no nosso dia-a-dia fazem sentido lá está se no paté ao invés da maionese usarmos por exemplo um queijo quark um queijo de creme ou se por exemplo numa mousse ao invés de chocolate por exemplo e de açúcar usarmos por exemplo um cacau ou seja ou um chocolate o mais negro há mousse que dá para fazer com ou até mesmo só com abacate abacate tortelã e cacau e fica fica espetacular mesmo por experiência e fica muito boa e são apenas dois ingredientes faço-se num instantinho não há aquele perigo até mesmo da questão dos ovos que não são cozinhados e das temperaturas portanto temos aqui realmente até benefícios em termos de segurança alimentar mas a verdade é que não é não é fundamentalismos não é para estarmos aqui a dizer que não podemos porque já dissemos que podemos comer tudo um pouco mas lá está tendo aqui a atenção a estas alterações e o pouco a pouco a mudança que façamos vai ter algum algum efeito mais positivo claro que sim mas não é só as escolhas e eu reforço muito isto porque habitualmente as pessoas preocupam-se muito com as escolhas mas as quantidades também são muito muito importantes é o principal porque a história do ah se eu comer isto não engorda mentira tudo engorda temos que escolher o que é mais interessante nutricionalmente e como tu estás a dizer bem escolher as quantidades é o principal não é por ser menos calórico ou por ser nutricionalmente mais interessante que nós podemos comer sem sem medida porque aí a genera vai estar lá na mesma digamos assim não é tem que haver o tal dito equilíbrio haver as substituições sim mas com equilíbrio porque por exemplo estávamos a falar nos doces e há muita aquela ideia do não vou comer o tradicional doce de Natal mas vou fazer um doce fit com imensas modificações e depois acabam por comer mais do que se fosse a dose normal do doce tradicional e quando vamos a ver bem já já em termos calórico já comeu mais exatamente é verdade é do tradicional bom não é portanto há que ter aqui um bocado também de consciência no sentido da escolha concordo plenamente e muitas vezes até eu digo e sou apologista é porque por exemplo a pessoa comer aquela refletia de bolo que tanto lhe apetece que tanto gosta que só come nesta altura do ano do que estar ali a comer todas as opções ditas saudáveis e modificadas que tem e que não se sente na mesma saciado não sente aquele prazer não é e confio ao cabo em termos calóricos se calhar comer o equivalente a duas ou três fatias do bolo que tanto queria comer e isto é importante realmente explicar e trabalhar e consciencializar porque eu acho que ainda há muito este mito não é por exemplo a relação aos bombons de Natal acontece muito claro que hoje em dia já podemos fazer o passo aqui a publicidade os ditos Ferrer ou Rafael etc etc em casa já conseguimos fazer é verdade mas será que se justifica muitas vezes esta mudança eu acho e também digo isso aos meus clientes que acho que há substituições com necessidade claro que também não estou a dizer não vai comer uma caixa inteira claro claro que não isto é mais é o que estávamos a dizer se fizer um bolo inteiro fit chamar-lhes bolos fit e o comer todo durante o dia se calhar mais valeu ter comida exato do que estava a achar que estava a comer um bolo do bem pronto não é mas isso é todo assunto para outra para outra live sim os mitos não é desmistificar aqui os mitos mas sim de facto eu acho que ao longo de todo o ano e não só nesta época o chamado conta-fez e medida não é portanto aqui que é o equilíbrio é o bom senso acho que é o mais importante e na sustentabilidade também que realmente foi o tema que nos trouxe aqui que nós muitas vezes ao fazermos uma mudança e ao termos uma ação mais sustentável vai ter muitas repercussões em termos ambientais em termos de economia circular em termos de saúde também e acho que e muito sinceramente acho que não tenho certeza que todos estes comportamentos e esta reeducação alimentar também abordando aqui esta esta questão da sustentabilidade cada vez mais tem de ser e vai obviamente por todos os motivos que nós também fomos falando aqui ao longo do live ser cada vez mais tema e ter que ser abordado também em contexto de formação em contexto de consulta portanto temos que realmente pensar em nós mas também pensar no próximo e na alimentação também isso acontece até porque nós comemos todos os dias nós comemos várias vezes ao dia portanto se é algo que nós fazemos a vida toda é comer desde que nascemos até fim de vida é comer portanto ter uma boa relação com a comida ter comportamentos e escolhas saudáveis e sustentáveis também faz com que consigamos melhorar a nossa vida ou do próximo ambiente e não só nesta época e em toda acho que faz realmente sentido reforçar e esperemos obviamente que tenham aqui um Natal também com estas dicas saudáveis mas ainda mais sustentáveis se já não o faziam antes mas que este comportamento depois se perpetua para o resto do ano claro que sim entretanto para o nosso dia-a-dia estamos a falar aqui especialmente de Natal mas toda esta organização do definir menus do irmos às compras do reaproveitar o que temos e o que sobra é algo que devemos aplicar o ano inteiro e não só nesta altura claro que nesta altura acabamos por ter um excesso maior mas se levarmos estas dicas para o nosso dia-a-dia a minha caminhada também para a tal via educação alimentar e para cada vez nós estarmos conscientes de sustentabilidade não é? e de ajudarmos o começo eu acredito que sim entretanto também estava aqui a ver as mensagens muito bem aqui no dia 25 uma caminhada em família é isso mesmo portanto quem já tem estes hábitos quem já tem estas rotinas manter perfeito portanto não passar o Natal todo sentado não só porque há um maior consumo mas também porque mexer faz muito bem sermos pessoas ativas portanto faz todo o sentido e mantenham este hábito que é ótimo e assim como a Cláudia também disse mercado de Natal por vezes jogos que se façam portanto o jogo portanto dançar é importante é importante que haja aqui realmente alguma sensibilidade não só na comida mas também em estilo de vida saudável não só comida a comida claro que sim que é a base porque como disse nós comemos todos os dias e várias vezes ao dia e realmente e como sempre se ouviu e faz todo o sentido nós somos aquilo que comemos não só no Natal mas durante o ano todo portanto faz sentido de fazer e promover estas boas escolhas mas também a questão da hidratação a questão do exercício físico a questão também da diminuição do stress e que parecendo que não é algo que tem vindo a ser falado cada vez mais até pela situação que se viveu do Covid mas também aqui pela questão do Natal porque a verdade é que muitas vezes o Natal também é fator de stress em relação à comida em relação às prendas organiza onde é que vai ser como é que se faz e não esquecer algo importante nesse dia que vai de encontro ao que tu estás a dizer termos presente que devemos fazer a nossa alimentação diária normal nesse dia porque o dia 24 acaba por ser só o jantar que nós vamos fazer ali diferente portanto tentar ao máximo também para chegarmos ao fim do dia com a nossa sociedade controlada e acabamos por também não fazer tantos excessos fazer o nosso dia alimentar normalíssimo como fazemos durante durante toda a semana não é? também é uma dica que ajuda no tal excesso que estávamos a falar há bocado do que se ia comer e do tal medo de ganhar o peso extra no Natal pronto e vai de encontro o que tu estás a dizer não stressar tanto organizar as coisas porque depois esse fator de stress também não ajuda não é? Exatamente acaba por tudo ser uma cadeia não é? portanto o stress a desorganização muitas vezes aqui a questão das prendas também não é? que sabemos que nesta época muitas vezes é fator de stress e muitas vezes depois também maiores indicadores e maiores fatores de stress também faz com que a pessoa coma mais portanto isto aqui acaba de ser um ciclo vicioso e por isso as dicas serão mesmo estas é relaxar aproveitar obviamente que há mudanças que sim que se fizerem sentido e se possível sim portanto menos espíritos se fizerem mais no forno a questão do reaproveitamento o fazerem logo as marmitas para a semana e o ter o cuidado no ano todo se levarmos estes princípios não só nesta época mas sempre conseguimos ter bons hábitos alimentares bons hábitos de vida e obviamente tentar aqui exatamente é isso mesmo é isso mesmo portanto assim muito em suma Cláudia não sei se queres fazer aqui o resumo acho que foi muito isso que estávamos a dizer portanto o que estávamos a falar até de início definirmos logo o menu de Natal o que é que vai ser para conseguirmos depois fazer uma lista consciente do que é que vamos comprar e não comprarmos alimentos em excesso e há o que depois também esquece-se de dizer por exemplo quando vamos ao supermercado se formos às grandes superfícies hoje em dia já há os tais alimentos que estão próximos da data de validade porque não aproveitar se nós vamos logo fazer estar próximo de acabar a data de validade não quer dizer que o produto já não preste porque pronto existe uma quantidade muito muito má de alimentos que vão para o lixo e por vezes bons que não há necessidade e os supermercados já têm esta possibilidade da gente conseguir comprar os alimentos que estão a se aproximar do fim da validade porque não aproveitar porque nós vamos fazer logo é um custo menor é um custo menor também principalmente há que aproveitar portanto ter ao supermercado com uma lista com as quantidades conscientes e não irmos com fome que é para não não irmos não caímos na tentação de comprar coisas já fora do que tínhamos pensado depois por exemplo o que sobrar o pós-natal dividirmos com a família reaproveitarmos congelarmos aproveitar os cobros que era o que falámos aqui também ou a dar instituições ou a alguém que a gente conheça ajudarmos o próximo ajudarmos a nós acho que dá para fazer de tudo eu um pouco pronto e depois também como falámos aqui muito ao longo da nossa conversa darmos prioridade ao comércio local não é aos produtos da da estação e seguirmos essas dicas que acho que não são difíceis e aproveitarmos o local para a família que é o mais importante não é mais não tem que ir em grande stress como estavas a falar agora por último porque não consegue-se fazer tanto com tão pouco não há necessidade desse grande stress e dessa correria quando temos tudo perto de nós não é eu acho que é isso aí também é isso mesmo deixando-nos aqui uma mensagem quase em forma de rima que é tenha um Natal feliz armáticos vamos usar bolos e rabanadas eu fiz mas também caminhar e saltar eu acho que muito resumidamente é mesmo isto Teresa é uma ótima rima sem dúvida alguma para terminarmos esta live mesmo este o nosso objetivo é que e transmitir-vos obviamente e desejar-vos um ótimo Natal um fabulástico ano de 2023 e que replete de concretizações tanto pessoais como profissionais que obviamente apostar e sempre que possível privilegiar as ervas aromáticas que não acrescentam calorias mas acrescentam muito sabor muitos nutrientes bons portanto muitos minerais vitaminas portanto tirar o bom partido e o sabor e o cheiro que deixam também é maravilhoso portanto lá está com pouco faz muito e que é possível também nas águas aromatizadas nas sobremesas nas saladas portanto incluí-las claro que sim não poderíamos deixar aqui de frisar tão importante o papel das ervas aromáticas assim como também das especiarias portanto uma forma de reduzir o sal e de potenciar o sabor das ervas aromáticas e das especiarias principalmente para combatermos o excesso de sal nas confecções isso é um dos principais pontos não é? o uso das ervas aromáticas e fica a dica peixe de Natal também não é? que estou a usar sim claro que sim é verdade é verdade portanto da minha parte agradecer a quem esteve aí desse lado esperemos obviamente que consigamos aqui contribuir e fazer a diferença nem que seja numa destas dicas e estratégias a aplicar este Natal Cláudia uma vez mais obrigada finalizamos aqui então a nossa live das ervas de 2022 desejo um bom Natal tudo bom obrigada aqui pelos comentários também pelos votos de boas festas aproveitem o Natal é isso mesmo com estresse aproveitar sim é o intervalo entre o Natal de um ano para o outro exatamente exatamente portanto não o mesmo de sempre é isso mesmo desfrutar ao máximo com quem mais gosta obviamente com quem com quem vos rodeia e lá está é de 1 de Janeiro de 2023 a dezembro de 2023 e não só este período portanto descomplicar descontrair e aproveitar e um Feliz Natal umas boas festas tudo a correr bem e em 2023 certamente estaremos aqui novamente com as aromáticas vivas com novas também novidades e faz todo o sentido Cláudia da minha parte obrigada e mas boas festas obrigada muito bem só onde cá estaremos com mais temas para falarmos muito bem damos então por terminada a like obrigada e uma boa noite a todos obrigada obrigada a todos